Olá, eu sou Simone Rames e você vai ver agora. Combate à pedofilia, mega-operação da Polícia Federal, prende suspeitos em 14 estados do país. Esposa de militar morto em Curitiba confessa que atirou contra o marido depois de uma discussão. Passageiros são feitos reféns em assalto a ônibus na BR-116, fila nos postos de combustíveis. Diferença de preços leva motoristas a encher o tanque no Paraguai. E o sucesso da moda paranaense, feira de cianote, atrai milhares de lojistas. E uma operação...